Se liga de paluco, a coisa que convenha Ali agora é, é a Maria da Penha Se liga de maluco, que a coisa ficou feia Ali agora é, é a Maria da Penha Se tu bater na véia, o bicho vai pegar Vão te embasar o correte, no xadrez tu vai parar E se tu bater na véia, o bicho vai pegar Vão te embasar o correte, no xadrez tu vai parar Então, em além, Maria da Penha Inha, Inha Lê, Maria da Penha Inha, Inha Lê, Maria da Penha Inha, Inha Lê Se liga de paluco, a coisa que convenha Ali agora é, é a Maria da Penha Se liga de maluco, que a coisa que convenha Ali agora é, é a Maria da Penha Se tu bater na véia, o bicho vai pegar Vão te embasar o correte, no xadrez tu vai parar E se tu bater na véia, o bicho vai pegar Vão te embasar o correte, no xadrez tu vai parar Então, Inha, Inha Lê, Maria da Penha Inha, Inha Lê Inha, Inha Lê Maria da Penha, Penha, Penha Leite Maria da Penha